Coração demais sempre cabe, cabe Hoje tá com o Rari e eu com o Gabi Gabi, Gabi Putaria, eu sei que você sabe, sabe, sabe Então bebe e vai ficar à vontade Ave, ave Meu céu às vezes fica cinza Com momentos de desconfiança Você trouxe de volta a esperança Desde quando entrou na minha vida Então bebe vem que vem, bebe vem que vai Bebe faz como ninguém jamais faz Bebe vai, vem me beijar e não para mais Bebe vai, senta, 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 vai E não para mais, e não para mais Olha pra frente e não vai querer olhar pra trás E não para mais, e não para mais O que tá acontecendo entre a gente é demais Eu quero te satisfazer Eu gosto tanto de te dar prazer Te ver feliz me faz feliz Agradeço a vida por me apresentar você Coração demais sempre cabe, cabe, cabe Hoje tá com o Rari e eu com o Gabi Gabi, Gabi, Gabi Se prepara que hoje é sacanagem Ave, ave Quando tá o Rari e eu e o Gabi Ave, ave Menina pode ficar suave Ave Facilita o jogo e vem pra perto de mim Dança como se essa noite fosse o fim Desça porra toda e bola outro fininho Uma dose de uísque, outra dose de gin E eu não sei pra onde vamos Só sei que eu vou te levar Não me pergunte meus planos Vai devagar pra não se assustar, menina Gosto de uma forma que é maluca Eu não tô pronto pra lidar com essa situação Não me espere hoje A minha mente não é tua Mas alguém te me chama a atenção Vai dizer Que você Não quer fazer amor Coloca as amigas Que eu tô com vários amigas A festa é tipo Coração demais sempre cabe, cabe Hoje tá com o Rari e eu com o Gabi Gabi, Gabi Gabi Então bebe e vai ficar à vontade Ave Ave Coração demais sempre cabe, cabe, cabe Hoje tá com o Rari e eu com o Gabi Gabi, Gabi Putaria e eu sei que você sabe, sabe, sabe Então bebe e vai ficar à vontade E aí funk da quebrada Virou traficante no YouTube, viado Só trabalha com lança Lançamento Não tem jeito